Eu me chamo Débora, tenho 30 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu há pouco mais de um ano e que até hoje me dói muito. E por um momento eu já quis voltar atrás e fazer de conta que eu não vi nada, que eu não sabia de nada, porque talvez fosse a melhor escolha. Por que eu digo isso pra vocês? Porque hoje eu sou taxada por muitos familiares, conhecidos, ex-amigos, como a irmã invejosa, a irmã que destruiu uma família, a irmã que queria ser a outra, enfim. São tantas coisas terríveis que, meu Deus do céu, só Deus pra me dar forças. Mas vamos à minha história. Sempre fomos eu e minha irmã. Meus pais tiveram apenas nós duas. A nossa diferença de idade é quase 4 anos. E ela sempre foi uma referência pra mim. Eu sempre me inspirei nessa minha irmã, mas eu nunca senti inveja dela. Eu digo isso pra vocês de todo o coração. Eu sempre vi a minha irmã como a segunda mãe, como uma pessoa que eu podia contar, alguém que eu poderia abraçar, confiar, me abrir. Ela sempre foi muito especial pra mim. E eu também sempre fui uma boa irmã pra ela. Quando ela casou e teve sua primeira filha, ela escolheu a mim pra ser madrinha dessa criança. E pra mim, eu não podia receber um presente melhor que esse. Casamos praticamente uma atrás da outra. E os nossos maridos, nossos noivos, na época, eram melhores amigos. Haviam sido criados juntos. Então assim, a família só fortaleceu com o nosso casamento. Depois de 10 anos de casadas, ambas, eu com meu marido, com a minha família, com os meus filhos, graças a Deus, tudo bem. A minha irmã não estava tão bem assim do lado de lá. Ela sempre foi de se abrir comigo. Mas eu comecei a observar que fazia uns meses que ela estava distante. Ela estava evitando falar comigo sobre seu casamento. Ela estava evitando falar pra mim sobre coisas que eram normais até então. E eu estava muito preocupada com ela, muito preocupada mesmo. Até conversei com meu cunhado, querendo saber se estava acontecendo alguma coisa. Ele disse que não. Não que ele soubesse. Foi aí que eu decidi me aproximar um pouco mais da minha irmã. Estávamos um pouco afastadas pela correria do dia a dia. E talvez ela estivesse sentindo falta de mim. Foi quando eu conversei com a minha irmã. Perguntei pra ela se estava acontecendo alguma coisa. Que ela estava muito diferente, ela estava distante. E ela, olhando nos meus olhos, jurou pra mim que estava tudo bem. Que o problema dela era só um. Ela estava muito cansada. Ela estava um pouco saturada daquela correria do dia a dia. Que era uma luta em casa, uma luta com o marido, cuidar de crianças, trabalho, enfim. E eu me coloquei no lugar dela e super entendi. E disse, é, Moninha, eu entendo você. Nós mulheres trabalhamos por 10. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos passar a fazer algo que nos faça bem. Que tal fazer aula de dança? Você gosta tanto? Que tal fazermos pilates? Enfim, vamos colocar algo na nossa rotina? Pra gente distrair um pouco e focar em outras coisas e sair um pouco dessa luta diária? E foi aí que nós escolhemos, sim, fazer algo diferente. E com isso, nos reaproximamos novamente. Por um tempo, parecia que tudo estava indo bem. Estávamos fazendo pilates. Estávamos caminhando na orla. Os nossos maridos estavam ajudando mais em casa. Só que eu percebia que a minha irmã ainda estava distante. Tinha algo que ela não queria me contar. Ela, de vez em quando, estava muito aflita, muito nervosa, muito preocupada. E foi aí que, um belo dia, estávamos na aula de pilates. E a minha irmã ouviu o telefone dela tocar. Ela sempre deixava o telefone no silencioso. Mas nesse dia, não. Tinha um armário no canto da sala com nossas bolsas. Ela reconheceu o toque. Pediu licença à professora. E foi pegar esse telefone. Ela saiu da sala e foi atender. Quando ela olhou na tela e viu quem estava ligando para ela, eu percebi que ela fez aquela cara de espanto. Eu deixei a minha irmã sair. E logo em seguida, eu fui atrás dela. Ela entrou no banheiro e começou a falar o telefone. Gente, quando eu ouvi tudo que a minha irmã estava falando com esse alguém, eu fiquei em choque. Pelas conversas, ficou claro para mim que a minha irmã estava conversando com um tal do professor particular de inglês. Um professor que ela contratou para a filha dela, mas ela também estava tomando uns reforços de vez em quando. E ela estava eufórica, nervosa, discutindo com ele, tipo com ciúmes. Ficou claro que ela se envolvia com esse cara. Meu Deus do céu! Eu não queria acreditar que a minha irmã estava traindo o meu cunhado. O marido dela, um homem tão gente boa, um pai exemplar, um homem que sempre tratou ela tão bem. E justamente traí-lo com o cara que vive dentro da casa dela, dando aula para a filha dela. Era inacreditável aquela situação. A minha irmã estava fora de si no telefone, perguntando se ela era idiota, se ele estava fazendo ela de besta, quem era aquela mulher comentando na foto dele, dando uma crise de ciúmes com o cara. Eu voltei para a sala sem ação. Eu corri dali antes da minha irmã desligar o telefone. Quando ela voltou para a aula, ela estava transtornada, nervosa, até chegou para a professora e disse que não estava se sentindo bem, que ela iria embora mais cedo. Olhou para mim e perguntou se eu também iria acompanhá-la. Eu disse a ela que sim, mas quem disse que ela me esperou? Enquanto eu fui pegar minha bolsa, ela simplesmente desceu na frente. E aí eu pensei, eu vou deixar ela ir. Eu vou respirar um pouco. Eu vou ter que conversar com a minha irmã. Tudo que eu ouvi aqui é muito sério, mas eu preciso ouvir da boca dela o que está acontecendo. Será que eu interpretei errado? Será que eu estou ouvindo coisas que, de fato, não são reais? Eu até estava achando que eu estava louca, pois a minha irmã, santa como ela sempre foi, uma mulher direita, coerente, uma mãe de família, uma esposa apaixonada pelo marido, agir daquela forma, para mim, era impossível. Mas aí, eu comecei a lembrar do distanciamento dela. Parecia que ela escondia algo de mim. Parecia que ela estava me evitando há um tempo, justamente para que ela não precisasse me contar sobre esse caso. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para minha irmã, perguntei se ela estava em casa, se ela tinha chegado bem, se estava tudo bem com ela. Ela disse que sim. Perguntei se meu cunhado já tinha chegado, se minha sobrinha barra afiliada estava em casa também. Ela disse que não, que os dois tinham saído. Tá bom. E o que é que eu fiz? Eu fui até a casa da minha irmã e eu fui bem direta com ela. Eu disse assim, Maninha, você por um acaso esconde coisas de mim? Você tem algum segredo? Porque da minha parte, não há segredo entre nós. Você sempre foi minha melhor amiga. Está acontecendo alguma coisa? Você quer conversar comigo? Agora seja sincera, se abra. Você está distante faz um tempo e não adianta você seguir negando, porque eu não acredito mais em você. A minha irmã, ela estava resistente. Eu tentava de todas as formas fazer com que ela se abrisse, mas ela inventava algumas desculpas, seguia dizendo que estava tudo bem. Ela não tocava no assunto da ligação. E foi aí que eu percebi que ela estava ficando um pouco nervosa. Eu também. E eu cheguei para ela e disse, Maninha, eu vou ser bem direta para você. Você está traindo o seu marido? Se você estiver traindo, pelo amor de Deus, seja verdadeira. Se não, eu peço perdão por essa acusação, mas você vai me entender. E aí eu comecei a contar para ela tudo o que eu tinha escutado através da ligação que ela fez lá do curso de Pilates. Ela ficou chocada. A primeira reação foi, Por que você foi atrás de mim no banheiro? E outra, Por que você ficou ouvindo a minha ligação? E depois saiu como se nada tivesse acontecido? Aí quer dizer que você saiu do curso, foi para a sua casa, arquitetou tudo o que você queria falar comigo, veio para a minha casa, para falar justamente sobre esse assunto aqui dentro da minha casa? É sério, Maninha? Sério que você está fazendo isso? Eu estou decepcionada com você. E nesse momento, eu percebi que a minha irmã, ela queria sair da situação, me colocando como culpada, sem assumir, sem me responder, se de fato ela tinha um caso ou não. Ela começou a ficar muito alterada, muito nervosa. Ela não gosta de ser cobrada, ela nunca gostou. Mas ainda assim, eu insisti. Eu falei, Maninha, você só precisa ser direta comigo, Clara. Eu estou errada? Aquilo tudo que eu ouvi, aquela cena de ciúme, aquela coisa toda que você falou ao telefone, foi ilusão? Eu só quero saber a verdade, eu preciso te ajudar, eu preciso te alertar. Você tem ou não tem um caso com o professor de inglês da sua filha? Caso com um homem que de vez em quando está aqui na sua casa, o seu marido paga para ele um salário ótimo para ele ajudar você e a sua filha? E você agora está se envolvendo com esse cara? Eu só quero saber o que está acontecendo. E nessa hora, morrendo de raiva, ela sumiu. Poxa irmã, que assunto delicado. Você acha que se eu quisesse contar para você uma situação dessa, eu já não teria te contado? Eu queria te poupar dessa vergonha. Porque sim, eu estou apaixonada pelo professor da minha filha, eu acabei me envolvendo com ele, é por isso que eu estou confusa, é por isso que eu estou perdida, é por isso que eu estou te evitando. Eu sei que você é muito certinha, muito correta, que você vai jogar na minha cara que tudo isso é errado, mas eu não sei o que fazer. Eu só sei que eu não queria que você soubesse, mas já que você sabe, sim, é verdade. De um lado, meu marido, que eu amo, eu gosto, mas eu não estou mais feliz no meu casamento. Tudo que eu queria era ficar com esse professor, um professor que me levou para a cama, me iludiu, e hoje eu descobri que ele está me enrolando. Ele tem outra pessoa, e ele dizia para mim que eu era a única. De repente, a minha irmã começou a falar. Começou a falar, começou a se abrir, começou a colocar para fora tudo que estava engasgado, e ela demonstrou para mim que ela estava apaixonada por esse cara, e estava com raiva, porque pelo jeito, esse homem tinha uma namorada, ou tem, não sei, e ela não sabia. Ela estava iludida. O cara sabe que ela é casada, o cara nunca levou ela a sério, mas ela achou que ele estivesse levando. Ela estava criando expectativa em cima dele, ou seja, uma mulher de mais de 30 anos, totalmente iludida, caidinha pelo professor da filha dela. Diante disso, eu de fato fiquei revoltada. Eu comecei a falar muitas coisas para minha irmã. Eu não tenho muita paciência para essas coisas. Traição para mim é uma vergonha. Eu olhei para ela e disse, Como você tem coragem de trair o seu marido? Um homem bom, um exemplo, um pai de família, um homem que nunca deixou que faltasse nada para você. Quando você se viu aí perdida, em muitos momentos da sua vida, foi ele que segurou na sua mão. Você deveria ter vergonha, irmã. Mas enfim, eu não vou ficar aqui só te julgando. Eu quero dizer para você uma coisa. Acabe com esse caso e imediatamente peça perdão a Deus e procure uma forma de se libertar dessa sujeira e salve seu casamento. Foi esse o conselho que eu dei para ela. E ela ficou dizendo que não é tão fácil assim, que ela estava apaixonada por outro, que ela não consegue simplesmente acabar. E o pior aconteceu. Enquanto estávamos discutindo, enquanto a minha irmã fazia altas declarações de amor para o amante dela ali na minha frente, sabe quem chegou em casa? O marido dela. O meu cunhado. O meu cunhado conseguiu ouvir lá da área da casa a nossa discussão. Ele ficou preocupado, não deixou a filha entrar dentro de casa. Entrou. Entrou de uma maneira que a gente não conseguiu ouvir. E parou ali, bem na nossa frente, depois de ouvir muito de tudo que a minha irmã estava jogando na minha cara. Senhor, nessa hora, eu não acreditei no que estava acontecendo. O meu cunhado entrou ali no meio da gente, olhou para mim, olhou para ela, e disse, eu não acredito em tudo que eu acabei de ouvir. Eu não acredito que você está me traindo. Eu quero ouvir da sua boca tudo o que você acabou de falar aqui, tudo o que você acabou de derramar na cara da sua irmã. É verdade ou não? Nessa hora, eu tentei acalmar o meu cunhado. Ele estava muito nervoso. Eu disse para ele que ele tinha entendido errado, que era uma confusão, que a gente ia conversar e resolver, que ele tinha entendido nada com nada, tentando minimizar a situação. Mas quem disse que ele acreditou em mim? Ele começou a se alterar, começou a ficar nervoso, esqueceu que a filha estava lá fora, e eu perguntei, cadê a minha sobrinha? Ele disse, está na área. Eu disse, por favor, pelo amor de Deus, pare um pouco, pare um pouco pela filha de vocês, ela é uma criança. E a minha irmã olhou para mim e disse, faz o favor, já que você começou todo esse caos aqui, pegue a sua filhada e leve para a sua casa, que eu vou conversar com o meu marido. Meu Deus! Nessa hora eu me arrependi. Eu me arrependi plenamente de ter ido até a casa da minha irmã. A minha intenção não era essa. Eu não queria causar todo esse transtorno para os dois. Peguei a minha sobrinha, fui para casa e os dois continuaram ali em guerra. Depois eu vim entender tudo o que aconteceu porque meu próprio cunhado me ligou e me contou. A minha irmã assumiu que tinha um caso com o professor. A minha irmã jogou na cara do marido dela todas as coisas que estavam entaladas. O marido dela, o meu cunhado, que sempre foi muito tranquilo, partiu para cima da minha irmã, partiu para a violência, deu uma surra nela, foi uma confusão, a gritaria foi alta, os vizinhos tiveram que interferir. Gente, foi o pior pesadelo das nossas vidas. E com isso, o meu cunhado foi até a casa da minha mãe, disse tudo o que tinha acontecido, jogou na cara da minha mãe que a esposa dele, de santa, não tinha nada, colocou no grupo da família, foi uma vergonha, a minha irmã ficou desmoralizada, o meu cunhado teve coragem de ir atrás do professor barramante da mulher, ele partiu para a violência também, deu uma surra nesse homem, envolveu polícia, foi um verdadeiro inferno, uma confusão que eu não consigo nem descrever para vocês aqui ao pé da letra. E com isso, como vocês devem imaginar, sobrou para quem? Para mim. E foi aí que a minha irmã disse que eu fui a causadora de todo o caos, que eu fiz de propósito tudo isso a fim de destruir a família dela, que eu sentia a inveja dela o tempo todo, que eu poderia simplesmente fazer de conta que nada tinha acontecido ou conversar com ela em outro momento, em outro local, apoiá-la e não crucificá-la, que se eu não tivesse feito tanta raiva nela, ela não teria se exaltado, o marido não tinha chegado em casa, não tinha escutado tudo, enfim. E a família? A família achou que ela estava certa, que eu não devia ter me metido nisso, que eu tinha que ter ficado na minha? Todos disseram que se eu quisesse conversar com alguém, eu teria que ter conversado com a minha mãe, que é uma mulher idosa sim, mas uma mulher sábia, uma mulher coerente, que a minha irmã iria com certeza ouvir o conselho da mãe. Mas não, eu escolhi acabar com a vida da minha irmã. E agora, a minha irmã está desmoralizada? O tal professor, barra amante dela, esculhambou ela para todo mundo também? O marido saiu de casa, deixou a minha irmã ali totalmente zerada, entrou na justiça, quer tomar a guarda da menina? Ou seja, foi uma confusão ao nível máximo. Infelizmente, diante disso tudo, eu precisei me afastar da maior parte da minha família. A minha mãe, graças a Deus, é a única que não me julga, que não me culpa. A minha irmã me afastou da minha sobrinha, barra filhada, que eu amo tanto, fez a minha caveira para ela. Ela teve coragem de dizer para a filha que eu sou a culpada pelo papai dela ter ido embora de casa. Como ela foi capaz de fazer isso? O meu ex-cunhado, no fundo, ele disse para mim que ele me agradece, que se não fosse eu, ele não queria descobrir, porque a mulher dele não queria contar, e que eu não devo me sentir culpada. Hoje ele já está conhecendo outra pessoa, todo mundo meio que esqueceu tudo isso, mas eu, eu não. Eu não esqueço de tudo que eu ouvi, eu não esqueço da minha irmã jogando na minha cara aquelas palavras pesadas e o que mais me doeu foi ela dizer que eu sempre senti inveja dela, que eu queria o marido dela. Meus amores, eu sou tão feliz com o meu marido, eu sou tão feliz com a minha família, de forma alguma a minha intenção foi essa, mas enfim, eu quis ajudar e me ferrei. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada por você abrir o seu coração aqui com a gente, eu quero começar dizendo que eu sinto muito, tá? E outra, meu amor, pare de se culpar, pelo amor de Deus. Eu entendo você, eu acredito nas suas intenções, eu sei que você queria, no fundo, abrir os olhos da sua irmã, fazer com que ela despertasse e parasse de trair o marido. Você, no fundo, queria que tudo acabasse bem, mas infelizmente, tudo aconteceu como tinha que acontecer. E outra, meu amor, pare de ficar lembrando dessas frases, dessas acusações, que a sua irmã e que alguns parentes fizeram contra você. Se você tem sua consciência que você não fez nada disso com essas intenções, se você sabe que você sempre foi fiel à sua irmã, que você sempre amou, sempre a respeitou, o que você deve fazer é entregar tudo nas mãos de Deus, dar tempo ao tempo e seguir a sua vida. Ignore tudo isso. Eu sei que dói, eu sei que machuca, só que, meu amor, diante disso tudo, você não tem o que fazer. O que tinha que acontecer, já aconteceu. Infelizmente, a sua irmã, ela escolheu trair. Foi uma escolha dela. Quando a gente faz uma escolha dessa, temos que ter em mente que uma hora a verdade aparece. Você olhava para eles, você olhava para a sua sobrinha, que também é sua filhada, e você via uma família feliz e tudo o que você queria é que continuasse sendo assim. Porém, minha linda, o que a sua irmã queria era outra coisa. Ela era sua amiga até certo ponto. Chegou uma hora que ela, tendo consciência da escolha dela, que foi trair, se envolver com o professor de inglês, o que é que ela fez? Ela decidiu não compartilhar com você porque ela tinha consciência de que era errado, de que ela estava fazendo algo que não era coerente, que você jamais iria concordar. E por isso, ela preferiu se afastar um pouco, se isolar e não compartilhar. Porém, você não fazia ideia que era isso que estava por trás de tudo. Enfim, minha linda, o que eu te desejo é que você tenha paz, que você se perdoe, que você siga em frente, ignore tudo aí e todos que seguem falando mal de você. Entregue tudo nas mãos de Deus, dê tempo ao tempo e uma hora, tudo vai se encaixar em seu devido lugar. Você disse que tentou contato, se reaproximar, né, da sua irmã. Ela, no momento, diz que não quer olhar na sua cara, arrespeite e dê espaço. Uma coisa eu sei, se tem alguém aqui que é culpada, não é você. Isso eu posso te garantir. Que Deus te guie e te oriente nessa causa. Mais uma vez, muito obrigada por você compartilhar e entenda, meu amor, nessa vida, nada acontece por acaso, tá bom? Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse relato, hein? O que vocês têm a dizer pra essa nossa amiga? Deixe aqui nos comentários que ela vai amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.